É, rapaziada, tem dia que literalmente as coisas não são pra acontecer, mas... Fala aí, meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, tô um pouco abatido aqui, porque, cara, hoje as coisas não deram muito certo pra mim não, tá? É... é... tá complicado. Hoje eu falei assim, não, eu vou pegar, vou tirar um dia pra pegar uma fruta da hora, ver se a gente pega uma fruta legal, vou... tirei o dia ali pra fazer uns negocinhos, vou dar uma upadinha, não vou upar muito, né? Mas vou dar aquela upadinha. E... cara, aconteceram duas coisas que eu não tava esperando... Na verdade, vamos dizer assim, três coisas que eu não tava esperando, né? Tipo, o que acontecesse? Então, mano... Nossa, agora, agora... Ah, tá. Não, só faltava isso. Vamos lá. E, bom, o que que acontece? Vamos lá, vamos contar uma história pra vocês, pra ver se vocês acreditam. O negócio é o seguinte, tá? Pra quem não sabe, hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo de Rei Piratas, e, mano, Rei Piratas eu gravo com o Nicolas, né? E, assim, basicamente, eu... Como eu posso explicar? Eu tava no Discord, né? Conversando com o Nicolas tranquilamente. E ele desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Isso nem era de madrugada, até porque esse vídeo eu tô gravando, são 7 horas da manhã, daqui a pouco o vídeo tá sendo pra vocês, né? É... E... Enfim... Eu acabei... Tal... Fazendo outras coisas como a gente deveria fazer. E eu começo a chamar... Isso era meia-noite, tá, família? Você começa a chamar Nicolas, 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 Nicolas... E o Nicolas desapareceu. Eu espero um pouco, fico, tipo, assim, né? Porque, às vezes, o Nicolas, ele desaparece, assim, mesmo, né? Tem uma hora... Tem uma hora e pouco... Quando deu duas horas da manhã, ué? Nicolas não aparece. Ligo pra Nicolas, mando mensagem pra Nicolas... Desapareceu. Eu acho que Nicolas dormiu. Resumo da história. E até aí tudo bem, né? Já que, né? Eu falei assim, ah, vou ficar acordado até de manhã, né? E vamos ver se o Nicolas aparece. Deu agora às 7 horas da manhã. Eu falei, olha, o Nicolas não vai aparecer, se ele dormiu, né? É... Ele dormiu. Então, é isso. Hippie Nicolas. Nicolas Blau Blau, né? Nossa, eu deveria ter ido lá pra... Eu não deveria ter vindo pra cá, né, mano? Eu tô... Eu preciso ter uma noção, véi. Eu tô tão desnorteado que eu não deveria nem ter vindo pra cá. Eu vim pra cá... São coisas que acontecem. Coisas... Coisas da vida. Bom... E... Enfim... É... Nicolas pode ser que tenha dormido, né? Não sei. Eu espero que ele tenha dormido, né? Porque... A gente não sabe o que aconteceu. Mas até o certo momento, o Nicolas está desaparecido. E aí, beleza. Quando foi dar um... Tipo assim, deu umas 6 e meio. Eu falei assim, eu já vou começar a fazer os negócios aqui. O meu servidor tinha expirado. Expirado. Como assim expirado? João, tipo... O servidor que a gente joga de Blocks Switch, a gente tem que pagar ele por mês. Ele é caro, mano. É 200 Robux. Se a gente for pensar assim, né, mano? Ó... Né? Né? 200 Robux dá... Mais ou menos, assim, 10 reais. 10, 15 reais. Né, mano? É um dinheiro, tá ligado? É um dinheiro. E que, tipo assim, a gente não coloca só 200 Robux. A gente tem que colocar 500. Que eu acho que dá 31 hoje, com o dólar do jeito que tá. E... Quando eu vim entrar no servidor expirado. E, tipo assim, não tem como eu gravar ou fazer qualquer coisa no servidor público. Primeiramente, que vocês vão ver um vídeo que vai sair hoje. E vocês vão entender o que que eu sofro. Pelo fato de ter a tag de YouTuber no Roblox. Porque a tag de YouTuber no Roblox funciona no Roblox inteiro. Então, tipo assim, todo mundo vê que aquela tag já identifica que é um YouTuber. Segundo... É... Segundo... É... O pessoal, mesmo se não for YouTuber. O pessoal vai... Mano, ainda principalmente YouTuber. O pessoal vai vir em cima. Por exemplo, Danjoão de Luffy. O pessoal vai vir em cima. O pessoal vai querer pegar... Bolt, velho. Tipo, não tem essa. Não tem esse respeito que a gente tem aqui no meu servidor. Inclusive, mano... É... O pessoal que tinha o link perdeu. Porque, né, mano... O negócio foi de... Né... A gente teve que pegar o servidor de novo. E... Cara... Beleza. Pagar e tal. Mano, fui colocar Robux. Não tava conseguindo colocar Robux. Vai lá eu. Eu fiquei uns 40 minutos tentando colocar Robux. E eu consegui. Eu consegui. Depois ainda tava tentando entrar. Não consegui entrar. Meu Deus. Mas, mano... Agora deu tudo certo. O problema é que daqui a pouco o vídeo tá sa... Era pra estar saindo. E adivinha? A gente não conseguiu fazer o negócio antes. Né... A gente não conseguiu o pá. A gente não conseguiu fazer fruta. Nicolas está desaparecido. Nem pra ele chorar as pitaias comigo. Nicolas foi... Foi-se embora. E, cara... Eu quero ver qual fruta... A gente vai tirar. Eu quero tirar uma fruta. A gente pegou Ice. Dá pra fazer alguma coisa com ela? Dá pra guardar? Não, eu já tenho. Caramba... Pior que eu tenho bastante fruta aqui, mano. Daria até pra gente pegar todas, né? Ai... Isso. Acho que a gente não vai conseguir pegar, não. Bom, acho que eu vou... Acho que eu vou comer essa Ice, mano. O problema é que eu não... Que eu não tenho fruta upada. Então, tipo assim, é meio idiotice. Deixa eu tirar esse... Né? Vou... Vou colocar Black Cape. Não, essa daqui é ruim. Uh-uh. Uh-uh. Não quero essa, não. Uh-uh. Cara, acho que por enquanto eu vou usar o... O Top Hat mesmo. É o que tava funcionando. Vou deixar ele. Mas, mano... Olha pra vocês verem como a gente tem azar, né, velho? Tem... Tem... Eu falo. Tem dias que tudo conspira contra pra gente não... Não... Não fazer nada, tá ligado? Tipo... Que vai dar errado. Agora eu acabei de vir pra cá pra sortear uma fruta. Peguei uma Ice. É boa. É. Vou usar pra alguma coisa? Não, porque eu já tenho. Não vou comer, porque eu não tenho fruta upada. Então, tipo assim, andei estudo ainda pra pegar... Não, é... Cara, eu acho que eu preferia que fosse outra coisa sem ser a Ice, né, mano? Tipo... Ser uma fruta bem cocô. Deixa eu ver onde eu deixei meu barco. Tá ali, ó. Poderia... Poderia ter sido uma fruta... Independente de que fruta fosse, poderia ter vindo uma fruta boa. Essa aqui é a verdade. Porque é uma fruta... Não que a Ice esteja ruim, mas pra mim, no momento, ela não é boa. Porque... Eu não posso usar nenhuma fruta que... Precisa do poder da fruta, né? Então, assim... É... Eu não posso usar alguma outra fruta sem ser a Buda, mano. Porque as outras, elas não vão funcionar igual a Buda funciona. Então, tipo assim... Eu meio que tô preso a Buda. Ou eu reseto meus status. Aí sim, dá pra utilizar. Hoje, se eu fosse dividir tudo bonitinho, ficaria 1561 pra cada um. Né? Aí o negócio funcionaria legal, bacana, tranquilo, Budin Chones. Mas, de resto, né? A gente... Fazer o quê? É... A gente continua do jeito que tá aqui, de Budinha. Né? Do jeito que funciona. Por enquanto, tá o Earth. Tá bom. É como eu falei pra vocês. Em tese, seria como se a gente tivesse level máximo, né? Porque se a gente não utilizar a Buda... É... Do mesmo jeito, entendeu? Porque a diferença de um level máximo... É... Máximo de verdade com o meu... Nossa senhora. Apareceu uma... Ah, pelo menos uma coisa boa, mano. Apareceu uma Cia Beast. O problema... É pra mim conseguir... Dar dano nessa... Nessa Cia Beast, velho. Nossa, eu não sei se eu aguento solar... Esse bicho-orengo. A gente tenta? A gente tenta? Ah, tá com 79 mil, mano. Tô dando um filé até. Agora que seria o bom momento pra ter uma fruta. Porque, mano, derrotar a Cia Beast com uma fruta... Tipo assim, com... Usando o dano da fruta é bem mais fácil do que... No cortar corpo igual a gente tá tentando aqui, velho. Isso que eu tô me esforçando ainda pra conseguir dar dano na Cia Beast, né, mano? Ó, quase, quase na metade. Vamos lá. Cara, se eu acerto um soco bem dado nela... Eu tiro um dano legal. Porque um soco, mano... É um 2K de life. Caralho, eu tô achando que eu não consigo acertar com o meu soco, velho. Eu acho que o único dano que a gente dá na Cia Beast é das habilidades, velho. Vamos. Só no Dali. Nossa, eu só espero que a Cia Beast não desapareça, velho. Hum, será que desapareceu? Não. Só não desaparece, viu, Ciazinha? Não, 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 não. Me destransformei, velho. Toma, mano. Aí, moleque, ó. Caramba, quem achou que não ia dar e deu. E deu. Pelo menos, mano, pelo menos uma coisa boa, velho. Pelo menos uma coisa boa me aconteceu hoje. Pelo menos apareceu a Cia, tipo, não é uma das melhores coisas, mas, né? Pelo menos apareceu uma Cia. Fazia tempo que, né? Enfim, família. Queria compartilhar um pouco dessas dores com vocês, né? Não tem muito que a gente possa fazer. Então, velho, é isso. Deixa aquele like, né? Pra meu dia não ficar menos pior. E é isso, família. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fumos!